Eu sou péssima, gente, já vi. Péssimo o quê? Foi incrível, amor. Vamos lá, quando quiser. Eu confio na edição. Coisa boa, coisa boa poder estar aqui falando pra grão de gente, no quarto do nosso baby, o que deixa a gente, né, meu amor, muito feliz. Muito feliz. Como a gente se conhece, né, nessa vida, é muito louco. E a Aline foi convidada junto com uma amiga pra ir pra um churrasquinho lá em casa. Mas eu olhei e falei, ué, gente, o que é essa aí? O que é isso? E ali a gente se conheceu, naquele mesmo dia, eu te levei, né, amor, na porta da sua casa. Sem pretensão alguma. Sem pretensão, amor. Será? É porque você acha que eu já queria alguma coisa. Não, eu sou um cara gentil, educado, cavaleiro, aprendiz com meu pai. Tô errado, gente? Claro que não. Ali eu falei, boa noite, prazer te conhecer. Ela entrou, ela deve ter entrado, você deve ter ficado bolada. Não fique um pouco embora. Pô, o cara nem avançou. Eu falei, me respeito, eu sou príncipe. Mas depois avançou, né? Ah, amor, graças a Deus. Aqui, ó. Foi dessa forma que a gente se conheceu, foi muito legal. E na real, ali a gente foi se conhecendo, se conhecendo, mas a gente flertou nesse tempo, né, Alguns anos, né? Alguns anos. Saímos aí, um belo dia, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. E aí? Falou, vamos nessa? Eu tava em casa e eu comprei um teste de gravidez, porque eu tava indisposta, tava sem vontade de fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. E quando deu positivo, eu tava sozinha em casa com vontade de gritar pro mundo. Eu peguei, sentei na cama, eu tava meio desesperada. Tava um tanto desesperada, na verdade. Então, assim, amor, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. Fiz o teste de gravidez e deu positivo, começou a chorar. Na hora eu falei, ei, ou, tá tudo bem, meu amor. Olha aí, olha você. Eu não sou o amor da sua vida? Ela, é. Eu falei, você é o amor da minha vida. Então, tá tudo bem, o filho só vai vir pra brilhantar a nossa vida, a nossa relação. Então, a gente decidiu revelar em casa mesmo, nós dois, simples, e a gente abriu em casa com a câmera do celular na frente e a gente descobriu juntos, nós três aqui, que era um cara. A minha vontade era sempre ter um filho mais velho, ou seja, um filho mais velho, né? Aí, Aline já... Um filho mais velho. Aline tá grávida e já tá pensando no segundo, que loucura. Não penso no casal. Deus me deu a oportunidade de ser pai de uma menina há 14 anos atrás. Se viesse um menino, eu ia falar, caramba, que presente. Tá aí, ganhei esse presente. Então, assim, eu tô muito nessa expectativa. A gente ficou muito feliz quando descobriu que era menino. Muito, muito mesmo. Eu tô amarradaço. Eu tô mais ainda, amor. É, amor? Tô. Quando a gente descobre que a gente tá grávidos, a gente foi em busca de algumas referências, né? Aí eu falei com o Rafa e puxei assim, amor, olha aqui, tem essa loja, tem a grande gente. O Rafa topou na hora. E aí a gente foi pegando algumas referências, assim, mais neutras, né? Numa pegada mais aquarela, numa pegada, assim, mais... Brincar com as cores, não só com o azulzinho, não só com o verdinho. Esse quarto tem muito das minhas opiniões, mas tem muito do DNA da Aline. A gente tá tudo no chão, tudo simples, essas cores mais terrosas, né, amor? Aprendi isso com você nisso. É, cores terrosas, amor. Contas terrosas, exatamente isso. Mas é muito legal ter alguém como a Grão de Gente junto com a gente. E daqui pra frente... Falei daqui pra frente como se tivesse mais filhos, tipo amanhã, né, amor? Eu acho. É segura. Talvez, quem sabe? Vamos dar uma segurada. Mas daqui pra frente a gente é Grão de Gente Futebol Clube, sem dúvida. Eu achei esse berço uma coisa, assim. Me remete a filme antigo, me remete a década de 40, 50, 60. Antigo, porém, extremamente moderno. Uma coisa que me surpreende muito na Grão de Gente é, de fato, a qualidade das coisas, né? Porque a gente não pensa nunca em ter alguma coisa que não tenha... Só bonita, né? Que seja só bonito, né? A gente encontrou de verdade um lugar que seja a nossa cara, a nossa identidade, e com uma qualidade extremamente maravilhosa. É bom, né? Muito. Dá vontade de deitar, amor. Olha aí uma boa. Que loucura. São alfadinhas também. Olha só esse... Essa textura. Essa textura. A gente queria um nome curto e um nome mais diferente, um nome mais descolado. Lucas é um nome comum e bonito. A gente gosta de Lucas. É assim, Luca é bonito, Luca... Calu. Saiu Calu. E aí o Rafa chegou à noite em casa e eu assim, amor, o que que tu acha de Calu? Na hora, ele comprou a ideia... Calu é muito maneiro. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Quando a gente resolve colocar esse nome é ir pro Google e ver o significado de Calu. E Calu significa essencial. Ficou Calu. É Calu. Já era. E eu tô aqui agora pra agradecer a Grão de Gente, agradecer cada pessoinha que faz parte dessa empresa. É muito bom a gente estar num lugar onde a gente se sente acolhido. Porque não adianta ter só móveis bonitos, coisas, peças bonitas. Tem que ter a energia e esse apreço familiar e a Grão de Gente. Meu Deus, muito obrigada. E eu faço questão de espalhar pros quatro cantos o tanto que vocês são e foram cuidadosos com a gente, com o nosso filhote e com a nossa família. Muito obrigado, Grão de Gente. Rapaz, você... A gente não tinha te programado pra agora. A gente também acredita que não é a gente que programa, não é a gente que escolhe. Eu, Carol. Eu acredito que Papai do Céu, junto contigo, que deu o presente e a oportunidade da gente de, nessa vida, sermos os seus pais. Você tá sendo tão bem esperado, tão bem recebido, com tanto amor, com tanta... Ah, eu vou chorar. Ariana Fajuta, né? Então que você possa ter certeza absoluta nessa vida de que tu tem um pai que vai estar colado com você, segurando a sua mão em todos os momentos da sua vida. Você vai ter uma mãe que é uma leoa. Então obrigado, acima de tudo, por ter escolhido, me escolhido pra ser seu pai. Te amo, meu filho. Te amo pra caramba. É, amor. Agora é só o baralho pra você... Agora é só o chinelo. Com certeza. Você tá preparada? Óbvio, amor. É? Você. Eu tô. Tá, eu tô. Tudo certo.